Você depois que me entraste logo na capoeira Eu até queria perguntar como é que entraste na capoeira Mas já explicaste aqui Mas agora é interessante saber ainda o nome O nome, esse nome Pepeu Por que que saiu? Tá, então além de eu fazer capoeira Também comecei a dançar breakdance Ah, ok Eu também dancei E tem um cantor muito famoso que chama Pepeu Ele tem uma música Fiquei sabendo de um cantor de Pepeu que canta rap vermelho É um dos primeiros rap que saiu Aí eu não conheço Inclusive os pessoal chamam ele de mestre do rap na época Ok, ok Então Pepeu E aí eu comecei a dançar E eu participava de vários grupos de dança E com os melhores da época Apesar de eu ser da periferia, não ter muitas condições Mas eu era muito esforçado Ok E comecei a treinar Comecei a treinar moinho, freto Todos os movimentos do break em si no geral Comecei a fazer mais power move Power move Power move é a mais acrobacia da dança Ok, ok E aí já tinham os caras que eram os caras E eu falei, pô, não vou conseguir alcançar esses caras Eu quero ser o melhor, não tem jeito E nos saltos tinha poucos E o cara que estava do meu lado Era um dos melhores da época Eu falei, eu vou sugar o máximo que eu puder Vou aprender E eu quero ser o número um Muito bem Um salto E aí comecei a treinar salto Com meus 14 anos Eu já fazia saltos que hoje Tem saltos que hoje não existem ainda Né? Ou que a galera começou a fazer agora E aí fui ficando famoso dentro do hip hop Tudo assim Tinha dado um break com capoeira Devido ao hip hop E fazendo mais a capoeira de rua mesmo Tando nas rodas de rua No centro ali mesmo E consegui chegar Ali na minha época Ser um número um Né? Em questão de salto Sim E aí eu comecei a dançar Para alguns grupos famosos Fiz abertura para Racionais Fiz Fiz Aí é? Chegaste a fazer Abertura para os Racionais Fizemos Fizemos uma abertura Já dançamos com o Sampoacrio Inclusive acho que foi o Sampoacrio Se eu não me engano Que começou a cantar essa música Na São Ben Começou Fiquei sabendo Dinho e tal E na hora que eu ia lançar E aí ficou Na verdade era Peu Todo mundo me chamava de Peu E aí ficou Pepeu Pepeu Na verdade Ela surgiu da minha mãe Que era Preto Minha mãe chamava de Preto E aí para não ficar chamando de Preto Ela começou a chamar só de Peu Ok Foi Pepeu Interessante A combinação do Peu do Preto Com Peu E depois também com a música Pepeu Sim Mas agora O Pepeu que ele ali cantava Tinha a se referir como negro Ou não Pepeu o que que era Não Na minha mãe sim Preto Veio do Preto Agora Pepeu Pepeu na verdade Ela é de origem De Pedro Tem nada a ver com o meu nome Meu nome é Carlos Ok 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 Sim Mas é isso É bom Muito interessante E aí Continuando Você depois entrou Entraste na capoeira Começaste a trabalhar como engraxador Sim E quanto tempo que você começaste a trabalhar como A ser um capoeirista profissional A ganhar dinheiro com isso Quando é que foi? Acho que a partir dos meus 16 anos 16 anos Já fazia um projeto no Amigo da Escola Inclusive através desse projeto Teve alunos meus que foram fazer faculdade Devido a esse projeto Eu colocava o nome deles Que era um trabalho do meu mestre Só que ele não tinha tempo Então ele me encaixou nesse trabalho Eu fui trabalhando Comecei ali Dando aula já Aos 16 anos 17 anos já tinha meu grupo Já tinha um trabalho legal 18 anos já estava Tá legal Mas 19 anos Foi minha primeira viagem Que eu fiz para Para o Egito Ok A tua primeira viagem internacional Foi do Egito Do Egito Fui para o Egito Morei um ano no Egito E ali abri minhas portas Depois do Egito Eu fui contratado Para Para coreografar Isso em missão de trabalho Missão de trabalho Eu sempre viajei Em questão de trabalho Ok E eu estava trabalhando com espetáculo Como o Cacau também Ele trabalha com show As oportunidades As portas se abriram Devido ao show Sim E foi dessa maneira Que eu consegui Porque além da capoeira Eu estava me envolvendo Muito com teatro Muito com show Muito com artista E eu estava tentando Sair também um pouco Da capoeira Sim Porque geralmente Na capoeira em si A galera se ajuda Entre si Quando é do grupo Ok E para sair Só sendo capoeirista Do Brasil É muito difícil Então eu comecei A me aprimorar Em questão de outras coisas Em dança Na parte teatral Na parte artística Da capoeira Que minha capoeira Você pode ver Que além de ser uma capoeira Luta e tudo Eu trabalho muito Essa parte artística Da capoeira Muito bem Muito bem E é isso que me lembrou Que abriu muitas portas Para mim Então Aí depois fui para a Noruega E quando eu fui para a Noruega Eu falei Não Eu quero viver Fora do Brasil Sentei o sabor De viver fora Do seu país É porque é tudo novo Eu sempre gostei Sempre gostei De sair da minha hora de conforto Ok Eu acho que você Também por estar aqui Sim Eu acho que é assim Agora Isso Onde nós chegamos agora Já não traz outra pergunta Que isso vai aqui Mas vou fazer Já que chegar Estou tomando vinho Com cola Já está a fazer publicidade Com cola Mas já me escreveram aqui Vamos estar pagando Então A pergunta que eu queria te fazer Você disseste aqui Que chegaste E quando foste para a Noruega Que depois decidiu Dizer Não Eu vou viver fora Do Brasil Eu quero viver fora Então Você está consciente Que não queres viver Mais daqui no Brasil A tua vida já é fora Por conta Desculpa Ontem perguntamos No Cacau Ele disse Epá Não sei Epá Por enquanto Estou aqui Um escovo Mas não sabe E você Na verdade Não tem Eu acho que não tem Não existe um brasileiro Ou qualquer outro estrangeiro Por mais que seja humilde Da onde você venha Que não queira voltar Para o seu país de origem Não tem Lá no fundo Não tem A pessoa que não queira Voltar para o seu país De infância Porque aqui Aqui cada dia É uma batalha Que também não é diferente Do Brasil Mas você sabe Que você não está No seu país Apesar de eu ser russo Chocolate Você já tem Parabéns Há quanto tempo Que você ganhou A nacionalidade Três anos Três anos Três anos Eu já passo Perdão Sou o primeiro capoeirista Com um passaporte russo Parabéns E não é fácil Você sabe que não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Acho que é uma Das partes mais difíceis Eu acho que é É Porque vim casar Mulher é o que não falta Sim Bonitas Nossos esposos Tem muitas Milhares né Não mas mulher bonita Como essa aqui Não tem a minha raiva Não mas tem muitas Mulheres bonitas Isso é um facto Se você não falar Isso vai apanhar Sim Mas é verdade Então voltamos Voltando Pretendo voltar um dia Para o Brasil sim Mas quero voltar bem Quero voltar Com estrutura Porque o meu objetivo De sair do Brasil Foi em me ajudar Para me poder ajudar As outras pessoas Porque no Brasil Eu ajudei muita gente Ok Só que eu cheguei a ajudar Tanta gente Inclusive meus alunos Que eu vi meus alunos Em um patamar Crescendo e eu ficando Ok Aí eu falei Não agora tem que Pensar um pouquinho em mim Para que eu possa ajudar E hoje eu ajudo de qual forma Ajudo Dando exemplo Que a pessoa fala Você é negro É da periferia Da favela Não concluiu O seu estudo Você não tem chance nenhuma Né? Você não tem chance na vida A vida não vai te dar chance Porque você vai ouvir isso sempre Aí a minha prova É fazer ao contrário Sim Sim É mostrar Como eu falei lá no início Desde criança Eu já falei Eu quero fazer do não Um sim na minha vida Sim Essa é uma boa filosofia Fazer do não um sim Um sim Porque o não se ouve Qualquer hora É verdade E a tua história Ela dá para outras pessoas Muito Motivação Como é que eu digo? Motivação Não é venda de sonhos Né? Porque tem muita gente Que vem de sonhos Né? Sim É realmente a realidade Né? Porque eu vivi E eu sou muito realista No que eu vivo No que eu sou Eu tenho até medo De fazer essas coisas Podcast Fazer ao vivo Porque eu sou muito verdadeiro Né? Ok Até por isso Que você me perguntou As perguntas Manda as perguntas Sim É porque eu sou Eu sou muito verdadeiro Né? E às vezes Você escorrega Fala alguma coisa Que as outras pessoas Não vão gostar Mas realmente Assim Eu procuro hoje Ser um espelho Né? Como pessoa Como mestre de capoeira Como um atleta Dentro da capoeira Então Eu acho que é isso E mostrar para a galera Que dá para viver de capoeira E viver bem Ok Dá para ser um A capoeira é riquíssima Como cultura Como profissão É só saber Lapidar E trabalhar com ela Então temos que mandar Nossos filhos lá Nossos filhos tem que Tem que Tem que Tem que Treinar aí Eu pensei sobre isso Certo Sim Mandar aí também Os rapazes para começar A treinar A desenvolver Capoeira E olha É um dos melhores Esportes para criança Sim Porque trabalha toda A coordenação motora Todo o senso De De locomoção Né? De Força Flexibilidade Tudo E prepara para outros esportes Hoje Dentro do UFC Ou das outras luta Os melhores lutadores Praticaram capoeira Né? Se você pegar hoje Um professor Pegar isso Eu falo isso porque Eu fiz boxe Fiz outras artes também Fiz contacte Fiz outro tipo de luta também Se você pegar um É uma pessoa que faz só boxe Né? E falar Você vai treinar capoeira agora E pegar um capoeirista E falar Você vai treinar boxe agora O capoeirista vai desenvolver muito mais rápido Na capoeira é mais difícil Os movimentos são mais complicados Você trabalha Muita lateralidade Trabalha Todo É muito mais amplo Você trabalha Não, até porque também Porque também Até isso é lógico Não que seja melhor do que o boxe Eu entendi Não que seja melhor do que o boxe Eu entendi a filosofia Mas desenvolve a criança Para o lado esportivo De uma maneira muito mais Mais completa Ok É verdade isso Porque também O que eu queria dizer Isso também é lógico Porque O O O pugilista Quando ele foi Para treinar a capoeira Ele tem que treinar Todos os membros Sim Agora o capoeirista Ele vai treinar só aqui Porque aqui Geralmente também tem um O corpo a mexer Isso tudo Mas é mais aqui Quando ele tem que desenvolver bem Para boxear Por isso é lógico Que ela aí A dificuldade será maior Então Calma Está esperando o seu filho Diga Já tem o sangue nosso Então vai aprender rapidinho Vai Eu gosto É que na capoeira Isso Vocês têm Uma família Sim É que são como uma família Sim Isso é Isso é bom Mas na capoeira Sempre Mora essa Sempre Houve assim Agora Conta lá um pouco Da história da capoeira Eu até vou Tá bom Eu sou grande Comunidade A capoeira Ela nasceu Como anse de liberdade No tempo da escravidão Uma vez nós Debatemos Você falou A capoeira é africana Não é? Sim Sim Eu falei Eu provo que não Ela Vamos se dizer Que Ela foi Engravidada Na África E nasceu no Brasil Uma mistura De várias outras culturas Não só Porque você vai ver Os instrumentos O pandeio é de origem Árabe O berimbau é de origem Africana Então O atabaque também O atabaque Tambor é de origem África A maioria da África Sim E os costumes Tem muitas artes Muito parecidas Com a capoeira Na África Então como eu falei A capoeira nasceu Como anse de liberdade No Brasil É uma luta Desfarçada em dança Ok Sim Se todo mundo Trabalha em questão Em família Não sei Porque eu acho que O capoeirista Realmente Ele sente Sente o que o negro Passou na época Da escravidão Leva isso Dentro da capoeira Fora eu não sei Porque eu vejo Muitos trabalhos Que a galera Trabalha só a parte Esportiva E a parte Business Ok Né Então aí você perde Esse lance Da família Eu consigo Eu tento trazer isso Eu trabalho também A parte business Porque eu não sou bobo Claro Mas eu mantenho Uma coisa que já é minha Que é Tentar fazer com o lance De família O aluno não tem condições De pagar Não, vamos lá Ok Continua treinando Dá o seu máximo Aí Ok Né Não é aquela coisa Não, não está podendo Pagar Então já foi Né É lógico que o meu trabalho É muito profissional Mas eu viso muito Esse lance de família Que no entanto Nós não somos um grupo De capoeira Nós somos família Ginga e raça Ok Esse já é a tua marca Né Família Ginga e raça Isso vem do meu mestre Na verdade é um grupo Que foi Meu mestre É o Meus dois mestres Que é o mestre Jair E o mestre Sidney Que é os Líder Desse grupo Eu sou O garoto propaganda O mais conhecido Ok Você é o O que dizer O internacional Passou Ultrapassou barreiras E fronteiras Os méritos É tudo do meu mestre Isso é muito bom E vem como uma família Por que Meus mestres Mestre Jair e mestre Sidney Tenho acho que Deve ter Dez anos a mais Do que eu De idade Quinze Máximo Dez anos Como é o nome mestre Jair e Sidney São novos também Ok E Passou para minha mão Mas antes dele Tem o mestre Jacaré Ah mestre Jacaré Que é mestre Mestre dos meus mestres Ok E antes do mestre Tem o mestre de Lehmão Que faleceu agora Com 94 anos Não faz nem um ano Atrás Ok Inclusive era muito Meu amigo E É Ok Isso Muito bom Hein Billionário Bit Bit Podcast Billionário Bit Bit Podcast Podcast Billy Cast Podcast Billionário Cast Billionário Bit Bit Podcast Yeah E aí